Música Oi, então, sobre o aniversário do Hugo Tudo começou no domingo quando o aniversário dele era sexta E domingo eu, a mãe dele e minha mãe começamos a planejar Como é que ia ser, o que a gente ia fazer Então a gente pensou Bem, vamos fazer uma festa surpresa pra ele O Hugo não é muito aquele tipo de pessoa que Meu Deus, o meu aniversário é a data mais importante pra mim Não, ele é mais o tipo de pessoa que gosta de estar com a família E com as pessoas importantes nessa data especial E qualquer coisa que seja simples, mas que seja com amor e com a família Ele tá muito, muito feliz Então a gente pensou em aproveitar isso Que normalmente sempre fazem um almoço ou um jantar com a família Todo mundo junto E fazer também, só que em formato festa surpresa Sem ele desconfiar E realmente funcionou Ele não desconfiou Então durante toda a semana a gente foi convidando as pessoas Foi planejado tudo Inclusive, obrigada, seu Fernando, por nos disponibilizar a casa Que o Hugo dele disponibilizou a casa pra gente fazer a festa E obrigada a cada um que foi Porque foi muito especial E o nosso plano era o seguinte Era fazer ele pensar que a gente não tava muito se importando com o aniversário dele Pra depois chegar a hora e ele ter a surpresa em si Então na sexta-feira, no dia do aniversário dele Como vocês vão acompanhar aqui A gente gravou o vlog do dia inteiro do aniversário dele Mas basicamente a gente acordou A gente foi tomar café da manhã Foi a parte que eu não gravei pra vocês Mas foi eu, ele, minha mãe O meu padrasto e a mãe dele Então fomos nós cinco E era como se fosse a comemoração do aniversário dele Ia ser feita de manhã e no café da manhã, no café E a noite, a gente começou a conversar no café E ele disse que a noite queria fazer alguma coisa na casa dele Vamos dar uma pizza, alguma coisa pra gente estar junto Isso ele falando E a gente naquela festa de surpresa Não, tá, logo se vê Tá bom, vamos ver então Tá, resolve-se então Aquilo, tipo, não tô muito importada com o que tu tá falando Tipo, isso não é muito importante pra mim Naquela que, tipo, entendeu? Só que pra mim é muito difícil guardar o segredo dele Vocês não tem noção do quanto foi desafiador Até o fato de eu ir comprar o presente dele Que eu fui um dia antes do aniversário dele Fui comprar o presente dele Dizendo que ia com minha mãe no shopping Só que eu não aguentei até o fim do dia Eu tive que falar Não, amor Eu não fui pro shopping coisa nenhuma com minha mãe Eu fui comprar outro presente É muito difícil pra mim guardar o segredo dele Mas eu consegui guardar a festa de surpresa Então pontos pra mim E o segundo fato que é muito difícil É por causa que ele tá sempre com o meu celular Então o Hugo, algumas vezes, ele grava stories A gente faz tudo juntos A gente responde coisinhas juntos Então ele tá sempre com o meu celular Então pra esconder dele as mensagens Foi, assim, muito desafiador Mas é o certo Aí, enfim No café da manhã a gente ficou dando uma dessas De não estamos tão importados E aí a gente foi seguir o nosso dia A gente foi pra praia A gente foi resolver O Hugo foi no crossfit e tal E aí ele se ia perguntando Como ia ser a noite E a gente, tá, tanto faz Resolve-se Naquela E aí depois Quando chegamos da praia Fomos pra casa Sentamos E aí o Hugo Deu que não queria fazer nada Ele queria ficar no sofá Então ele ficou no sofá Vendo os vídeos E eu Mô, vamos tomar banho Mô, vamos tomar banho Ele para de me perturbar pra tomar banho Por que você tá me perturbando pra eu tomar banho E nisso eu me arrumando Ele dizendo assim Olha, amor Como a gente provavelmente vai jantar juntos Que távamos naquela Ainda não era certeza de nada Mas provavelmente a gente ia jantar juntos E depois eu tava dizendo Que talvez a gente fosse depois pra balada Ou pro cinema Pra ver se ele colocava Uma roupa que não fosse de fato de treino Porque ia ter uma festa de surpresa dele Aí ele dizendo Mô, depois Então vamos jantar juntos Depois vamos pro cinema Vamos fazer alguma coisa Pra colocar uma roupa normal De sair Aí eu me arrumando Pra ele não pensar que Não desconfiar de nada Eu falei isso E comecei a me arrumar Mô, vai tomar banho Mas eu vou tomar banho pra quê? Se a gente ainda nem sabe O que a gente vai fazer Eu Ai, amor Vai que tu me liga Dizendo que a festa vai ser agora Aqui em casa E que vai vir o pessoal E tu já tá pronto Sei lá E ele naquela Brigando comigo Ele não tava desconfiando Ele tava brigando comigo Super bruto Aí eu sofrendo Dizendo que não queria tomar banho Porque queria ficar no sofá Tudo bem Convenci ele de tomar banho Ele foi lá tomar banho Bravo comigo Bem bravo Mas tomou o banho dele Depois do banho ele falou Me deixa em paz Agora que eu vou ver meus vídeos Aí ele vai lá E eu mandando mensagem Pra mãe dele A mãe dele dizendo Venham pra cá Deçam pro avô dele Aí o avô dele Liga pra ele e diz Olha, vem aqui Pra eu te dar um beijinho de aniversário E ele lá Comendo o iogurte dele Sentado no sofá Do jeito que ele sempre Estava sonhando de fazer Então lá vai a cara dele Tipo Meu Deus Pode ser outra hora E o avô dele Começou a inventar uma super desculpa Maravilhosa E aí ele tipo Meu Deus Eu vou ter realmente que ir agora Aí ele desliga o telefone Senta de novo E volta a ver o vídeo dele A moto não vai não Ele Calma aí Primeiro eu vou ver meu vídeo Aí depois liga o pai dele Depois liga Eu acho que a tia dele Todo mundo perturbando ele Aí ele desiste de ver o vídeo Que ele tava tentando ver Bem bravo Fecha o computador Bota uma roupa E desce Pra gente dar um beijinho No avô dele De parabéns Do avô dele Dar parabéns pra ele Aí foi muito legal Porque Todo tempo Eu tava tipo Rindo internamente Mas eu mantive a atriz Porque eu queria fazer Essa surpresa pra ele Então eu mantive a atriz E aí a gente foi Chegou lá Tava todo mundo Foi super especial Tava todo mundo não Tava primeira família Depois porque o pessoal Foi chegando Porque o pessoal Foi chegando aos poucos Foi super especial Eu acho que ele gostou bastante Vamos lá Vamos lá E agora a gente vai pra onde? Pra praia Vamos a la praia Nananana Aniversário Gatinho 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 Meu Deus Ai eu adoro essa música É uma situação Música no rádio Se queres focar em ti Eu não acredito Eu não acredito Testa pra comprar Por isso eu como em casa Testa então Fala aí alguma coisa Sim eu já sei que hoje Não vai ser assim Tu só vais fazer cara de foia Depois Eu não vou fazer cara de foia Depois ela vai comer E vai fazer assim Não gosto Não vai Testa Fala aí o que tu quer Tá amor Vamos aí a um restaurante Da praia E cada um pede o que quiser Pode ser? Não Tipo Tem vários tipos de restaurantes diferentes Eu quero comer o mesmo que tu Espinafre com massa Massa de espinafre Tá bom Então vamos comer espinafre com massa Hum olha Se nem espinafre come Está a dizer isto Ah olhem Olhem o casino Gente é aqui que eu faço sem oiro Brincadeira É aqui que eu parco sem oiro Encontrámos um café Que serve tudo o que nós queríamos E que aceita a Sofia Está aqui Por que é que tu vai almoçar a filha? Eu acho que tu devia comer o prato todo dia Almoqueiro com espargueiro Ofereceram a aguinha para a Sofia Gente olha que bonitinho Uma tigela de água para ela Uma tigela de água para ela Ai muito queridos eles E a gente nem pediu Por um super queridinho Vamos comer meia francesinha cada um Hum Vocês sabem o que é francinha gente? É uma comida típica de Portugal Bem gostosa Chegamos na praia Não é bom O nariz da Sofia está cheio de pedra Porque aqui não é areia É pedra É uma areia de pedra Gente aqui você tem que trazer tapa-vento Por causa que é uma praia ventosa Isso não existe essa palavra Eu acho Olhem a Sofia gente Enfim Olhem para ali Penso ainda a pessoa mais feliz daqui Por vir à praia Sofia Nas praias aqui tem essas barracas assim Não é como as praias do Brasil Não sei se já repararam Não tem aquelas barracas da praia As palmeiras e tudo isso aqui É bem diferente Tem essas tipo tendas assim E depois quem não consegue alugar essas tendas Como é que deixa estar para adiante Oi galera Voltamos da praia Minha bateria estava acabando Mas já carreguei Então já estamos prontos para mais vlogs por aqui E agora a gente está indo na casa dos avós do Hugo E do pai dele Para a gente dar um beijinho deles Darem parabéns Essas coisas de aniversário E aí depois a gente vai provavelmente Antar alguma coisa do tipo E aqui está o Hugo gatão Ai que menino lindo Gente vocês não tem noção da nova brincadeira Que a Sofia resolveu fazer na praia Sofia descobriu Que sabe cavar na areia Então como é que era amor Foi muito engraçado Porque aquela pessoa vai cavar Cavar, cavar, cavar Que foi fundo Aí o Hugo cavava E mais do que era Eles estavam fazendo competição De quem cavava mais fundo E o Hugo tapava o buraco dela E ela ficava com louco E começava a ladrar para ele E começava a tentar tapar o buraco dele Gente E é isso Vamos lá para a casa dos avós do Hugo Olha que pôr do sol Que ainda não está bem pôr do sol Mas está lindo Nessa data querida Não está bem pôr do sol Quase que eu não arrachei ele para cá Feliz aniversário Olha que lindo Conta aí Tu desconfiou de alguma coisa durante o dia? Nada Ele é muito lerdo E não foi Nada E aí o Hugo vai tomar banho Ele não quer Vai tomar banho Eu não quero Surtir-me com ela Ele chateou comigo Ele gritou comigo Hoje em dia Eu não quero tomar banho Ele gritando comigo E eu rio eternamente Eu rio eternamente Ele tipo Eu era muito chate Ele estava assim Daqui a pouco está com a mãe a ligar E eu tenho de tomar banho já Para nós irmos Jantar E eu Clarice Nós vamos jantar aqui Provavelmente A minha mãe está atrasada no tabuleiro Eu não quero tomar banho agora Ele acredita em tudo O que foi dito para ele Ele acredita em tudo Foi demais Sério Gostou dessa surpresa então? Gostei Gostei Obrigado Tchau Gostei 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 E agora eu quero o relato dele de como é que foi a sensação para ele dessa festa de surpresa. Como é que você se sentiu chegando lá e estando todo mundo na tua festa de surpresa? Eu não estava à espera e eu gostei bastante. Foi muito importante para mim, significou muito os meus amigos aparecerem lá. Amigos que eu já não vi há muitos meses apareceram lá também para me parabenizar. Foi muito importante para mim e tenho de agradecer a minha mãe, tenho de agradecer a ti. E o meu pai também, o meu pai pagou a festa toda, meu pai é fantástico nisso. Teu vô que se lembrou a casa, tua mãe que passou o dia todo lá limpando. E tu também. Foi muito especial para mim, é sério. Eu acho que nunca tinha tido algo assim, pelo menos que eu me lembro assim, tão grande. E vocês vão achar pequeno porque no Brasil faz coisas muito maiores, não é? Mas são muito simples no meu aniversário, não preciso de grandes coisas para ser feliz. Enfim, espero que vocês tenham gostado, todo mundo fez com muito amor para ti. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado gente, espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Não esqueçam do like e os beijinhos de hoje vão para, vão para, vão para. Vai ser do Instagram do Hugo, vamos lá. Quem seguiu o Hugo e eu no Instagram, as últimas pessoas que seguem são as que nascem beijinhos, tá gente? É de forma aleatória das últimas pessoas. Nossa, a última pessoa estudou comigo. Sara Araujo. Beijinhos, Sara. Um beijinho, Sara. Sabes quem é provavelmente já estudou comigo esta Sara. Beijinhos, tem só atitude antes de já há muito tempo. E... Ani Ani Souza. Por isso um beijinho. Beijo Ani. Muito obrigada pelo carinho gente. Então sigam a gente lá no Insta e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí